Olá amigos do Facebook, bem-vindos ao canal Ciência do Exercício ao seu alcance. O tema da nossa videoaula número 19 é Quebrando as diretrizes do Colégio Americano de Medicina e do Esporte E criando um novo paradigma para as recomendações do treinamento de hipertrofia O que a ciência tem a dizer? Segundo as diretrizes do Colégio Americano de Medicina e do Esporte Afirmam que, para promover ganhos significativos de hipertrofia muscular São necessárias cargas acima de 65% de 1RM E essas diretrizes são apoiadas em duas hipóteses A primeira, um aumento do recrutamento de unidades motoras de alto limiar Por exemplo, unidades motoras do tipo 2 E um aumento do estresse mecânico A primeira hipótese foi quebrada na minha videoaula número 12 No qual eu mostro que indivíduos treinaram com baixa carga E mesmo assim recrutaram unidades motoras do tipo 2 Um outro viés dessas diretrizes É que utilizam a maior parte dos estudos em indivíduos não treinados E já é bem descrito na literatura Que indivíduos treinados respondem diferentemente de indivíduos não treinados Ou seja, indivíduos não treinados Nas primeiras semanas eles têm adaptação neural predominantemente E por outro lado, indivíduos treinados Eles apresentam respostas hipertróficas diferentemente Seja elas funcionais, morfológicas e de adaptações de síntese proteica Seja mitocondrial ou miofibrilar Além disso, a gente tem que analisar fatores transcricionais Que são diferentes entre indivíduos não treinados e indivíduos treinados Então a minha pergunta hoje, que a gente vai tentar responder é Quais os efeitos do treinamento resistido Utilizando cargas baixas em indivíduos treinados? E para falar sobre esse tema, eu apresento o artigo intitulado Efeitos do treinamento resistido utilizando cargas baixas versus cargas elevadas Na força e hipertrofia muscular em homens bem treinados Esse paper foi publicado em abril de 2015 E teve como objetivo comparar as adaptações musculares do treinamento resistido Utilizando cargas baixas versus cargas elevadas em indivíduos bem treinados Para isso, os pesquisadores dividiram os voluntários em dois grupos Um grupo HL, que é de cargas elevadas No qual realizou 3 séries de 8 a 12 repetições com 70 a 80% de 1RM E o grupo LL, ou cargas baixas Que realizou 3 séries de 25 a 35 repetições Com cargas entre 30 e 50% de 1RM Ambos os grupos realizaram um programa de treinamento No qual constava de 3 vezes por semana Durante um período total de 8 semanas E realização de 7 exercícios O interessante também é que ele padronizou o intervalo entre as séries De 90 segundos e a cadência ou o ritmo de execução Para 1 segundo de concêntrica e 2 segundos de excêntrica Além disso, as cargas absolutas foram reajustadas ao longo do programa de treinamento Uma outra coisa que é importante a gente destacar Que todos os participantes tinham pelo menos 1 ano e meio a 9 anos de treinamento de resistido A dieta também foi controlada e todas as rotinas de treinamento foram supervisionadas Então pessoal, a primeira pergunta a ser respondida é Existem diferenças hipertróficas do grupo que treinou com cargas elevadas Versus o grupo que treinou com cargas baixas? Para isso, ele mensurou a espessura do músculo utilizando o ultrassom E se a gente analisar a figura 1, 2 e 3 Nós verificamos que ambos os grupos que treinaram com cargas elevadas e cargas baixas Eles aumentaram sim a espessura dos músculos, flexores e extensões do cotovelo e quadríceps Comparando o período inicial com o período pós treinamento Entretanto, não foram observadas diferenças entre os grupos Que treinaram com cargas elevadas e cargas baixas ao final do período de treinamento A segunda pergunta a ser respondida é Em relação às adaptações da força máxima Será que existem diferenças dos indivíduos que treinaram com cargas elevadas Versus os indivíduos que treinaram com cargas baixas? Para isso, ele utilizou o teste de 1RM e o teste de repetições máximas Para o supino e para o agachamento Quando a gente avalia as figuras 4 e 5 A gente observa que os indivíduos que treinaram com cargas elevadas Apresentaram uma melhora de força Quando comparado com os indivíduos que treinaram com cargas baixas Entretanto, quando a gente analisa a figura 6 Que avalia a endurance muscular por meio do teste de repetições máximas A gente observa que os indivíduos que treinaram com cargas baixas Apresentaram melhoras quando comparado com os indivíduos que treinaram com cargas elevadas Do ponto de vista prático Do ponto de vista prático, os dados do presente estudo Fornecem fortes evidências que O treinamento resistido, utilizando cargas baixas Pode ser sim um método eficaz para aumentar a hipertrofia muscular Em indivíduos bem treinados Mesmo quando comparado com as diretrizes do Colégio Americano de Medicina e do Esporte Que preconizam de 1RM e cargas a 65% de 1RM Pensando assim, quando a hipertrofia máxima é o objetivo final do indivíduo Esses resultados apresentam fortes evidências que este novo paradigma Deve ser considerado para as recomendações do treinamento para hipertrofia muscular Não esqueçam, aqui são dicas É fundamental a orientação de educador físico e de nutricionista Muito obrigado, amigos do Facebook E até o próximo Ciência do Exercício ao seu alcance Música 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 Música